Desenvolvido pela equipe de engenheiros da Auron Engenharia, para a Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos, a Cooper Campus, este projeto de acesso rodoviário utiliza o que há de mais moderno em BIM. Desde o planejamento até a execução, ele oferece uma solução de acesso rodoviário para a filial 116, localizada no município de Rio do Campo, SC. Utilizamos o BIM desde a fase de viabilidade até o projeto executivo, garantindo precisão em todas as etapas de desenvolvimento. Com 10 disciplinas modeladas, o BIM permitiu integrar os resultados dos estudos técnicos de topografia, geotecnia, hidrologia e geometria. Isso foi fundamental para o desenvolvimento dos projetos de terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização viária, tudo em um único ambiente colaborativo. O modelo detalhado do acesso rodoviário atende a todos os requisitos de execução, oferecendo informações precisas para cada etapa da obra. Este projeto destaca o potencial do BIM em acessos rodoviários, mostrando como essa metodologia pode transformar todas as obras. Com o BIM, é possível garantir precisão, eficiência e resultados de alta qualidade. Inovar em projetos de infraestrutura se torna simples quando se conta com as ferramentas certas.